Ele vai ter que aguardar. Cara, era muito fácil resolver esse problema. Não, mas gente, a Uber, eu não sou obrigada... Cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas olha só, você não me faz mais pergunta. Eu não posso falar. Agora você não me faz mais pergunta, agora você não tem mais diálogo. Cara, por que você não chama o Uber? Você não interessa, você não... Olha só por favor, tá me incomodando. Eu estou lanchando. Tá me incomodando. Você chama o Uber e não quer pagar o Uber, não quer encerrar a corrida? Não pode, sim, fica à vontade, fica à vontade. Vocês são os meus direitos também, cara. Não é que não quer pagar o Uber, a gente vai pagar. Cara, olha só por quê, olha só. Olha só, olha só. Posso falar? Posso falar? Não, não pode não. Cara, é tão fácil de resolver isso. Chamar um Uber, do parque chega pra cá, correto? Chegou aqui? Muito obrigado. Encerra a corrida, não é que eu quero. E a empresa me disponibiliza a isso. Ficar te esperando lanchar? Fico de isso. Deixa demorar uma hora aqui. O problema é ser reclamado com a empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você não tem culhão pra isso, meu irmão, não te fala não. A empresa me disponibiliza a isso. Eu sou prestadora da empresa, não sou prestadora de vocês. Por que você não facilita as coisas, cara? Facilitar? Porque você não está facilitando pra mim. Não, você não está. Não, não, não. Você não está facilitando. Ele está me incomodando. Você não está facilitando. Você não está facilitando. Está me incomodando. Eu vou ligar com o 90. Já podia você se retirar. Vamos lá, Ricardo. Vamos ligar com o 90. Eu não sabia que agora eu sou obrigada a cumprir. Você está querendo ir embora cedo ou tem que ir embora com o 90? Eu não quero. Eu só passo 5 da manhã. Eu trabalho até as 5 da manhã. Não, quer dizer, não vou ligar com o 90. Vamos te enxergar. Vamos enxergar. Como encerrar a corrida? A se parou e a corrida eu vou embora. Não, não vou enxergar ainda não. Vou ligar com o 90. É tão fácil a justa. Não vou me falar com você. É muito fácil a justa cumprir com as coisas. Eu não tenho culpa se você é empregado. Não, eu não sou empregado. Eu tô no meu lazer. Você não é empregado? Você é empregado sim. Ah, eu tenho que fazer o que você quer. Eu estou no meu lazer. Eu tenho que fazer o que você quer? Por favor, tá me incomodando. Tá me incomodando. Sabe o gerente daqui? Sou isso. É você? Sou isso. Hoje eu tomo uma atitude. É você que ligar pra polícia, pra ligar pra polícia. Já dá um recado. Só pra ligar pra polícia. O cara não pode me matar embora do estafricimento. Era muito fácil resolver, cara. Só encerrar a corrida, pagar a corrida. Aí depois você chamava um outro carro pra você levar em casa. Eu sou obrigada a fazer o que você quer. Se a Ubi me disponibiliza esse serviço de esperar, você tem que esperar, meu amigo. Ah, eu tenho que esperar? Até só uma hora? Opa, fala aí. Deixa eu comer aqui.